Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, tô chegando hoje aí pra fazer mais uma pescaria de traíra, certo? Aí ó, já estamos se aproximando da piracema, né? Semana que vem, se eu não me engano, já começa. E fica meio complicado a gente tá saindo pra pescar, né? É, geralmente os peixes que eu costumo pescar, estão todos, já a lei abrange os peixes, né? Qual o tipo de peixe? Peixe é tipo da nossa bacia, né? Peixe que é da nossa bacia. Mas poxa Bruna, eu vou ficar sem pescar? Não vou poder ficar pescando? Vou ficar três meses sem pescar? Não. Vou ficar três meses sem pescar. Hoje nós temos vários peixes invasores. Por exemplo, nós temos o atilapia, que não é daqui, é da África. Nós temos o tucunaré, que é peixe invasor. Você pode pescar tucunaré à vontade. Bago africano, pode pescar à vontade. Agora, já os peixes de bacia, né? Peixe de lagoas, de rios. É que esse período é período de reprodução dos peixes. De água doce. Então ele vai do Piau, da Cromatã, entendeu? A tainha, o período de desova de tainha é mês de maio, junho, julho, agosto, até agosto, está desovando. A traíra desova muito em agosto, setembro, outubro. Aí ela tem algumas que fica atrasada. Desova agora também. Espera uma água nova para estar desovando. Então, traíra já é um peixe mais complicado. É um peixe que é da nossa bacia. Não se pode estar pescando, entendeu? Você tem a carteirinha de pescador amador. Você pode pescar sim. Não pode utilizar rede, certo, pessoal? Sem rede. Está com vara, com anzol, está com a varinha, com esquinha, com jogadinha. Pode pescar um peixinho e levar para casa. O cara quer ter a carteirinha, né? Porque se o cara vier na fiscalização, meu irmão, se for pescador amador, parece que você pode levar até 5 quilos de peixe, um exemplar. Se eu não me engano, era assim. Se mudou alguma coisa, eu pesquiso depois e mostro para vocês. Mas eu vou estar fazendo essa pescaria hoje de traíra aí. E semana que vem já começa a defesa. Eu tenho uma pescaria que eu fiz com o Evaldo. Evaldo e Anderson, né? Mas não deu para terminar essa pescaria. E começou a chover muito. E também estava muito ruim. Pegamos só duas traíras, mas duas monstras de traíras. Eu não consegui filmar a traíra dele toda. Quando fui apertar o play, pensei que ia gravar, mas já estava gravando. Eu apertei o play e parou de gravar. E eu achei que estava gravando. Dei mó mole. Mas a minha eu consegui fazer a gravação. 53 centímetros, né? Traíra bruta. Deu a minha, a dele deu 49. Brutona. Mas é isso aí, pessoal. Então nós estamos chegando no defeso aí, certo? Vai de muita consciência de pescador, né? Eu costumo pescar e levar um peixe para casa, né? Porque a minha família gosta de comer um peixinho. Eu não vejo nada, nada demais. E eu estar vindo nos lugares, fazendo uma pescaria e estar carregando um peixinho para comer em casa, com minha esposa, com meus filhos, minha mãe, minha irmã. O pessoal gosta. Mas sempre consciente, né? Peixe que não dá para levar, peixe que não tem medida. Peixe que a gente deve estar devolvendo à natureza. para ele crescer e assim poder fazer pelo menos algumas reproduções aí, né? Para salvar alguns peixes depois para a gente. Mas é isso aí, ó. O período de piracema, nem tudo está perdido. Pescaria de praia, pode pescar à vontade. Pode pescar à vontade. Tainha, pode pescar à vontade. Então, é só os peixes da bacia no nosso rio, né? Da nossa região. É curimba, crumatã, é a mesma coisa. Piau, né? Tem o piau, tem o sairu. Entendeu? São peixes da nossa bacia. Pia banha. Pia banha que andou muito escasso, né? Só andou falando que estava até em extinção aí, que o peixe estava sumindo na nossa região. Mas tem bastante pia banha. Mas período de defesa, não dá para pescar, ficar carregando, né? E a gente só ter consciência aí. Mas quem não tem a carteirinha, eu tenho a minha. Quem não tem a carteirinha, aconselho que tire. Vai no site lá. Esqueci agora o site. Qualquer coisa eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Para vocês poderem estar fazendo pedido pelo site. Parece que é 60 reais. Tira a carteirinha amador. Entendeu? Você pode pescar em barranco. Até embarcado você pode pescar. Entendeu, pessoal? E é isso aí. Vou pedir para vocês acompanharem. Essa pescaria comigo hoje aí. Já pedindo para deixar aquele like no canal. Deixar seus comentários. Compartilhar esse vídeo. Beleza? Se inscrever no canal, quem não for inscrito, né? Hoje vocês devem estar sentindo diferença porque eu estou sozinho, né? Não, estou com Deus. Anderson hoje não veio comigo. Evaldo não veio comigo. Mudei a escala do serviço lá. Então, com esse dia hoje, não dá para pescar com os dois. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer essa pescaria com Deus aí. Pescaria na parte da manhã até 11 horas. E é isso aí. Vamos ver o que vai estar dando para mostrar para vocês aí. Beleza? Bora para o vídeo aí. Valeu! Galera, saindo embora da casa. Salvo frito. O lugarzinho que eu bato lá. nenhum ataque nenhum ataque resolvi agora passar aqui nesse lugar que joem, meu amigo Bruno, eu gosto de pescar ali pertinho e tal sempre pega umas trairinhas aqui aí eu falei, vou parar ali parei aqui pessoal olha aí sapinha da Badline ou mini hat dois, rapidinho aqui, agora está no grão opa agora está no grão pessoal grampa já está pro óleo vou dar uma parada ali só pra dizer que eu não parei olha aí vai joem vou dar um cadinho as partes galera, infelizmente a minha câmera aí quando está ventando o áudio fica horrível vamos embora será que vai sair mais? vou voltar aqui e essa hora aí pessoal é uma hora que eu vou pegar a terceira traíra pegar a terceira traíra aí ela vai bater lugar meio afastado é longe no caso é alto aí está bem afastadinho o barranco é alto aí pessoal aí galera aí ó tudo no mesmo padrãozinho forçando ela a sair de dentro do mapa virou bonito dessa vez está com o coração acelerado você vê como é que você tem que revocar e não tem jeito traíra não se dá linha não rapaz que brota brotona cara parabéns linda, linda, linda linda traíra uma das mais bonitas que eu já vi assim pescaria de pegando de frog se eu não me engano está mais bonito não pegar nada pra mim já estou satisfeito essa brutona aí que você pegou estou satisfeito eu sabia que tinha traíra grande aqui eu tomei um ataque aquele dia dá uma grandona é, mas hoje não bateu nada está doido essa hora já era pra ter tomado mais de 20 ataques aqui traíra hoje não está com medo é antes mesmo problema que coisa não está com medo impossível um tempinho desse luxo não está com medo agora estamos indo traíra pessoal agora estamos indo traíra pessoal e aí galera olha o tamanho da traíra meu Deus do céu meu pai do céu caraca maluco ganhei você Evaldo ganhei você Evaldo aqui galera Jesus ganhei você Evaldo as traíra não está com medo não Evaldo te ganhei olha o que galera eu vou botar do lado para comparar ganhei você ganhei que sepa Jesus do céu essa é preta Evaldo ganhei pode pegar a sua pega e vamos botar de cara para a galera ver ganhou não pega e vamos botar de cara para a galera ver pega ali pega ali pega ali vamos lá apanhar lá calma aí que eu ganhei eu acho que eu ganhei galera olha isso aqui papai do céu muito bom eita bad line aí Vitor MM ixi o que que é isso padrão vou comparar com a de Evaldo aqui tem que fazer a comparação galera porque dois troféuzão só falta tirar a dele agora eu falei que você falou comigo que a chuva chegando aí você falou comigo que não tinha não né eu falei que eu gosto dos desafios falei galera vou fazer a comparação com a traíra de Evaldo que foi uma monstra também uma monstra mas essa aqui foi a maior que eu já peguei na minha vida essa aqui olha ali de Evaldo meu Deus do céu bota aqui Evaldo ganhei hein Evaldo ganhou nada mesma coisa rapaz mesma coisa não ganhei ganhei por centímetro mas ganhei tem certeza não calma aí mesma coisa galera olha aqui ganhei por centímetro ah ganhei por centímetro pode deixar aí ganhei por centímetro não ganhei antes maior maior mais largo ah pessoal olha o tamanho das duas bruta rapaz coisa linda o frog tem que ser inteligente o frog tem que suspender e assim não danifica o frog não pode já estão na beiradinha mas essa bateu do lado de lá essa aqui bateu do lado de lá a traíra não está comendo pessoal a traíra hoje não está comendo mas também só tem marroar que está batendo só marroar só mostra só mostra aí ó duas traíra de peso a galera parece até trairão né amazônico né aqui pessoal só pra vocês terem noção aqui ó olha o tamanho das bruta olha aqui essa vai pra capa do vídeo tamo junto vamos embora pegar mais show ai meu Deus olha aqui olha olha aqui o tamanho dessa bruta ó passeio na telinha olha que coisa linda de traíra meu pai do céu eu falei aquele dia que eu tinha pego a maior traíra mas não essa aqui foi a maior que eu já peguei na minha vida toda de frog né aqui ó os frog tudo aqui ó e no sapinho da bad line essa aqui foi a maior que cravou e se desse mole ela escapava hein essa aí ela parecia que tava quase solta não pegou do lado da cara da alçada aqui ó pegou do lado ó aqui oi aqui vamos embora pegar mais a coisa linda hein marroca que nem disse o heredir aí ó essa aqui vai pra heredir bruta isso aí pessoal terminar o vídeo olha as três traíri que saiu aí dá pro freto peracema chegando pelo menos salveu o peixinho do freto o peixinho em casa deixar aquele vídeo lá com o Evaldo lá hoje a traíra não tava comendo legal não muito fraco batendo muito poucas ações praticamente nada aqui na hora de ir embora decidi parar um pouquinho foi onde salvei essas três extraíra aqui já tá vindo pra casa já mas é isso aí pessoal até o próximo vídeo valeu